Esta é a quarta Blitz promovida pela ONG Transformando Vidas. Em parceria com a Polícia Militar e empresas privadas, a ação de conscientização para prevenir o coronavírus inclui a distribuição de centenas de máscaras e frascos de álcool gel. Nesta sexta-feira, a Blitz aconteceu na Avenida T10, no Setor Bueno, um dos bairros com o maior índice de pessoas contaminadas na capital. E vamos continuar ela para vários bairros de Goiânia e várias regiões. O nosso trabalho é conscientizar de que realmente existe um perigo, que as pessoas têm que se cuidar, higienizando as mãos, usando as máscaras e se cuidando, porque cuidando da vida, acima de tudo, é cuidar da família. O empresário Vinícius, que já teve Covid-19, apoiou a iniciativa e ressaltou a importância da continuidade de todos os cuidados para evitar a doença. É preocupante, mas nada que Deus não ajude que a gente consiga superar. Vamos tranquilizar a população.